Eu tenho dificuldade para decorar, entende? Tipo, principalmente letra de música, as notas, beleza, mas letra, a letra da música, cara. Então, o que que eu fiz? Eu sempre fui um cara que usei pasta. Pasta, né? Que era feio pra caralho. Assim? Só que eu tinha seis pastas, pra vocês terem uma ideia. Seis pastas? É, porque... Imagina quantos anos eu toco. Então, eu toco um monte de música. Às vezes os caras, que nem esses tempos, uma guria pediu lá, Alexa. Lembra que ela... Então, cara, essa música é quando eu tocava no 900. Sei lá quantos anos eu tinha. Eu não sou tão velho agora, mas... Então, tipo, cara, entende? Aí, claro, agora depois comprei o iPad, depois de muitas brigas com o Banha, com o Marreta e o Bigas, porque, meu, eles me enxeram o saco. Tem vergonha na cara! Vou comprar o iPad então! Só que você é burro e não decora! Mas também, né, cara? É, mas eu... Cara, é uma coisa que, infelizmente, eu sempre... E eu... Eu admiro. Tipo, Formiga. Cara, o Formiga toca... Não sei se... Eu acho que ele toca as mesmas... Mesmas... Tanto de música que nem eu. Só que ele, cara, sabe... Ele... Tudo decor. Cara, decor, eu não entendo, bicho. Eu, infelizmente, eu não... Isso eu achou, mas também... Eu admiro os caras que conseguem tocar sem... Sem ler, sem nada, assim. Só que é engraçado, o Marreta fala pra mim, você tem isso daí de inseguro. Porque geralmente eu faço, né, playlist lá agora, ainda mais no iPad que você pode salvar. Deixar ordem. É, ah, na Cachaçaria a ordem das músicas é essa. Na Galeria é essa. Mas só que o que que eu faço? Aí eu monto, eu boto ali. Cara, só que quando eu ver, eu tô tocando as músicas, daí eu olho assim... Mas essa música não é o que eu tô cantando. Só que... E eu tô cantando a música. Ah, de boa, sim. É, só que eu preciso... Porque... Tirar uma segurança até aquilo ali na frente. Sim. Porque principalmente, assim, o inglês, eu acho... Cara, eu acho feio quem canta... Não que eu acho feio, porque, né, tipo, cada um tem suas... Suas limitações, né? Eu tenho limitações com o inglês. Só que principalmente música em inglês, eu pego a letra e tento ao máximo escutar. É o que tu se propõe, né? Eu escuto. É, isso é verdade. Isso é bem importante. Porque eu escuto, escuto, escuto. Esses dias eu tava... Acho que é a Obdure For You do... Do Bon Jovi. Cara, eu fui ver um vídeo cantando e eu falei assim... Meu Deus. Se o Bon Jovi escuta, cara, eu apanho. Na hora ele vai falando, mas o que que você tá cantando? Entende? E daí o que que eu fiz? Peguei a letra e, cara, eu tô escutando. Só que eu tô tão viciado cantar daquele jeito... Que, cara, tanto que a gente nem tá tocando. Eu tô estudando ela. Eu durmo, boto ela aqui... Que nem já os do Queen. As do Queen eu já... Porque daí eu ouço mais, né? Sim. Então já tá tranquilo, mas... E aí... E aí... E aí...